Música Ai gente, estou respirando fundo aqui Porque vocês estão ouvindo esse forró de fundo, né? Ai gente, não se importa, pelo amor de Deus Oi amorzinho, tudo bem? Eu não ia postar esse vídeo hoje Não, não ia postar esse vídeo hoje Mas, como eu vi que vocês ficaram muito eufóricas Pra saber o que tem nessa caixinha que chegou ontem Eu falei, ai eu vou gravar logo pra elas Pra mostrar o que tem, o porque eu comprei E é isso, vamos abrir essa caixa Quem você gosta desse tipo de vídeo já começa deixando O dedo desse like aí maravilhoso Esse like do amor, esse like aí que é amor purinho Se inscreve no canal também Temos muitos vídeos como esse aqui no canal Então já se inscreve e vamos começar a abrir isso Peguei uma tesoura Lembrando que essa minha encomenda foi Diretamente das hojas americanas Eu comprei pelo aplicativo, pelo app Que umas meninas me indicaram As meninas de um grupo que eu sigo de cabelo Elas falaram que sempre entregavam rápido Que era maravilhoso comprar pelas americanas Eu nunca tinha comprado nada pelo site Mas como eu queria comprar isso daqui Eu falei assim, bom, vou tentar comprar pelo site Já faço um teste pra ver o tempo que demora pra chegar Até porque eu tô no novo endereço também Pra ver como é que a demora ou não demora Pra chegar até aqui e deu muito certo Aí vem aqui tudo certinho, ó Os nomes, as coisas Nem sei o que é isso Mas acho que deve ser rastreio Não sei Vou abrir aqui pra ver Então assim, super confiável, tá? Logos americanas Se você quiser comprar online Super rápido também pra entregar Entregaram em dois dias Com dois dias me entregaram isso daqui É, seria nota fiscal mesmo Ó, bonitinha E vamos abrir, né, amiga? Vamos abrir Bom, vocês já viram na descrição o que é, né? É um secador e uma chapinha Que na verdade Eles vêm juntos Eu não ia comprar os dois juntos Eu ia comprar separado Mas tava compensando muito mais Comprar os dois juntos E o secador eu posso levar pra viagens, né? Então pra mim vai ser ótimo Muito bem embalado Nossa! Que legal! Tá, vou começar mostrando então o secador Na verdade eu vou começar falando Por que eu comprei esse kit Que vem a chapinha da Britânia E um secador da Filco, né? É, os dois eu comprei por quê? Eu vi que tava compensando muito mais Comprar os dois juntos Do que separados Eu assisti um vídeo da Carol Carol Carol, Carol, Carol Não, não sei Da Carol Que ela é muito linda E eu gosto muito de assistir os vídeos dela Sobre cabelo Ela sabe muito sobre cabelo Então eu amo assistir os vídeos dela E ela tem um vídeo falando Da chapinha Britânia, tá? Ela tem um vídeo falando Dessa chapinha Que ela fala que é muito maravilhosa Que por ser mesmo uma marca Perto de outras, né? Inferiores É uma chapinha que dá até pra fazer botox Progressiva com ela Se for pra fazer assim Você, tá? Pra salão Ela não indica Mas pra uma coisa mais caseira Uma coisa em casa Ela falou que resolve super bem Que ela esquenta muito bem Como minha chapinha Eu comprei uma chapinha esses dias Gente, pra falar a verdade Comprei não tem nem dois meses Eu comprei uma chapinha Comprei de uma menina Que falou que tava nova E realmente tava nova Com a nota fiscal Mas não é original Né? Que é a chapinha da Da Babyliss Titanium Ela não era original Conforme eu fui testando ela E usando ela Eu percebi que ela esquenta Mas depois ela esfria Sabe? Ela não fica quente sempre Então é um tipo de chapinha Que pra mim só funciona Só dá Depois que o cabelo já tá pronto Depois que eu já chapei É já pra dar um retoque Alguma coisa, entendeu? Então essa chapinha Que eu comprei há pouco tempo Vai ficar mais pra isso Mais pras crianças Também usarem o cabelinho delas Quando elas quiserem retocar Passar um pouquinho mais de chapinha Na franja Ou na frente Essa daqui eu já vou usar Depois do secador Depois que eu secar o cabelo Eu vou usar essa linda aqui A Carol falou muito bem dela E aí tem o secador Que também vem junto, né? É um kit, ó Vem o secador Aí vem os dois juntos Assim Aí gente, olha esse som Meu, tem um carro aqui Com capô aberto Assim, ó Não vai dar certo, gente Não vai dar certo Eu vou gravar vídeo aqui no meu quarto Não vai dar Vou tentar terminar Se eu ver que tá muito ruim Eu não vou postar esse vídeo hoje Enfim Comprei os dois juntos, né? Veio os dois juntos E o secador eu comprei mais Por causa de viagem mesmo Por causa do meu pai Às vezes eu preciso viajar Pra tocar, né? E ele é bem pequenininho Nossa, eu tô amando Olha isso aqui, gente Ele é pequenininho Ele dobra assim também, ó Eu tinha visto já isso Ó, dobra em três A Carol já tinha mostrado Mas a Carol me mostrou Se não me engano Acho que era da Britânia também O secadorzinho Não lembro muito bem O secador era bem parecido com esse, ó E ele dobra Então eu gostei muito Ele também é bivolt É o que mais me fez comprar É saber que ele era bivolt Porque A gente vai pra outro lugar, né? A gente não sabe se pode ligar Se não pode Com medo de estourar a nossa cara O secador, a chapinha Então ele é bivolt Eu achei maravilhoso Fiu com travel Travel blue, tá? Compacto, leve e ergonômico Potência 1200 watts Tá? Não sei exatamente Se ele é potente Se ele é potentezinho ou não Vamos ligar agora pra saber Eu achei muito legal, gente Essa ideia de levar pra viagem, sabe? Principalmente isso Porque A gente sofre, né? Porque ele secador enorme na mala Que eu ponho um monte de espaço Vou ligar aqui Peraí A tomada coube certinho Então é uma tomada universal Já gostei também Ó Vou ligar ele aqui no 1 Tem duas velocidades, ó 1 0, 1 e 2 Tá vendo? Vou ligar no 1 Ó Não é muito potente, não 2 O 2 é mais Mas mesmo assim É coisinha básica, gente Ó É coisa bem básica Só pra secar assim mesmo, ó Passando a mão Assim, sabe? Ele não super esquenta, não Não é super, super forte, não Sabe? Seca assim, ó Colocando a mão assim E secando Ele funciona Mais de ficar Horas e horas ali Com o secador Secando Não, a gente Ele é bem basiquinho Pra viagem mesmo Aqui tem uma chavinha, ó Que você troca pra 220 Para 127 Ó, tá vendo? Tem uma chavinha aqui Pra você trocar A montagem Eu gostei Achei muito prático, né? Pra levar aí pra viagem Eu adoro Porque eu viajo bastante Agora que a gente parou, né? Por conta do coronavírus E o cabo dele é bem longo, ó Bem longo Quer ver? Deixa eu tirar aqui Ó É um cabo longo Que eu também gosto bastante Então eu adorei Adorei o secador A chapinha que eu tô mais ansiosa Que é o que eu vou usar mais, né? O secador eu vou usar mais pra viagem A chapinha vai ser de uso diário mesmo É... Vou fazer assim Hoje eu vou mostrar ela Falar um pouco dela E mostrar pra vocês Se vocês quiserem um vídeo que eu faço só dela Passando no meu cabelo E mostrando Eu gravo, tá? Eu tô muito incomodada com esse som, gente Não era pra mostrar tudo pra vocês, não Fala aqui, ó Placas com revestimento titânion Ossui trava Para guardar de forma prática e segura Temperatura ajustável De 100 graus A 220 graus Luz indicadora de funcionamento E um cordão giratório 360 graus Desligamento automático Alta performance Sem danificar o cabelo Ele também é bivolt, tá? Então aí é uma pranja de titânio Blue Da Britânia Muito bem falada Nos grupos de cabelo Muito bem Ó, vem aqui um papelzinho Ó, original mesmo Real Ela é muito bonita Tô até nervosa Olha Ela é muito bonita Real Esquita Britânia aqui, ó Eu acho que aqui é onde trava Não sei Ô, gente Pera Pera, deixa eu achar onde ele destrava Entendi A gente fecha assim, ó E empurra o botãozinho pra dentro, ó Aí ele travou Aí se você empurra o botão pra fora Ele destrava, tá? Aí aqui os níveis de temperatura, ó Dele, tá? 127, 220 watts Tá bom? Liga ou desliga também É aqui, ó Ela é muito bonita, gente Eu só comprei ela mesmo, ó Cordão giratório Que também resolve muito a nossa vida, né? É muito bom essa parte aqui O cabo dele também é bem comprido, ó Bem compridão E eu gosto de chapinha com isso daqui, ó Isso daqui salva a nossa vida, gente É uma benção isso daqui Se ela esquenta muito Vou ligar ela aqui agora Pra ver se tá funcionando tudo certinho Aí se você quiser que eu faça um vídeo Passando no cabelo Vocês comentam aí embaixo, tá? Deixa nos comentários Que eu faço Olha o tamanho do cabo dela É bem longo É bem longo Que eu amo Amo, amo, amo Parei de ficar comprando chapinha pelo Facebook Gente, não dá certo Não é original É tudo falsificado Eu falei Preciso comprar uma chapinha decente Essa aqui é um custo-benefício muito bom, gente 100 reais Foi 108 reais Uma coisa assim Ó, liguei ali na tomada E vou ligar aqui o Liga Aí ele fica piscando, ó Tá vendo? Ó Liguei o Liga Ele pisca Pra não parar de piscar Quando ele tá quente, né? Eu acho que é isso Já tá esquentando Esquenta rápido Ai, tô tão ansiosa, gente O som deu uma pausa Vamos ver se vai continuar assim, ó Aí na caixa tem aqui, ó O manual O manual De instruções O gelzinho Sempre vem nas caixas Ó Franja titânio Aí vem falando tudo sobre, ó Tudo maravilhoso Tô muito ansiosa pra usar ele Garantia legal 90 dias Muito legal Advertência Retirar o plug da tomada Antes de efetuar Qualquer manutenção no aparelho Tenho os cuidados As instruções Os componentes que vem Placa alisadora Luz indicadora de funcionamento Seletor de temperaturas Chave liga e desliga Trava de armazenamento E o cordão giratório Muito legal Muito bacana mesmo Já Tá quente Ó, a placa dele é assim É meio escura, tá vendo, ó A placa dele É meio escura Eu nem sei quantos graus Ai, gente, esquenta mesmo Eu coloquei no último 220 graus Ele alcança Nossa, tá bem quente Ó E ele parece ser fácil de fazer Também encaixe, né, ó De enrolar assim Gente, esquenta muito Caraca, tá muito quente Ai, que tudo Gostei muito dessa prancha Principalmente que ele esquenta rápido Olha Eita, queimando a minha mão Fazia até o cantinho Uma chapinha quente assim Sério As minhas não estavam esquentando mais Ó Olha que lindo Dá pra fazer cachinhos Eu amei Adorei Esquenta demais, gente Esquenta muito Ela é muito quente Só cuidado na hora de comprar Tá? Compre aí nessas lojas mais É... De confiança Pra vocês não serem enganados Mas eu adorei a minha comprinha Achei que valeu muito a pena Tô muito feliz Muito realizada Eu acho que é um kit Bem importante Pra gente que vive de escovinha Você sabe que o meu cabelo Ele é um cabelo enrolado Só que eu seco ele com secador E passo a prancha Por isso que esse daqui Vai servir muito pra mim Ó, quando for pra casa do meu pai Lá tem piscina Aí só seca assim, sabe Segurando assim, ó Com secador assim E já passa a prancha Que é uma prancha que esquenta muito Então você não precisa escovar o cabelo Só secar mesmo Já tá tudo certo Eu adorei também A praticidade dela Pra guardar, ó Muito boa E a chapinha É maravilhosa De quente De boa, tá Os dois Eu paguei Deixa eu ver se eu acho Que eu não tô fiscal Total dos produtos Os dois produtos Eu paguei R$189 Nos dois Tá Na prancha E no secador Que eu achei muito em ponta O secador acabou Que saiu aí por R$80 Muito baratinho Pra poder levar pra viagem Pra tudo que a gente quiser Dá até pra eu usar na estética Que eu sou esteticista Vocês sabem Pra poder esquentar a cera Cera fria Às vezes até funciona pra mim também Então é uma coisa que eu vou usar bastante Vou usar bastante esse secador E a prancha nem se fala Agora não é só eu aqui em casa É eu e as crianças também Que agora estão secando o cabelo Fizeram progencia Fizeram botox Então tem que ter aí também Pra elas poder usar Mas é esse o vídeo, meu amor Dessa minha comprinha maravilhosa Pra mim foi a comprinha do ano Melhor comprinha que eu fiz esse ano Eu espero muito que vocês tenham gostado também Comentem aí se vocês têm essa chapinha Se vocês têm também esse mini secador O que vocês acham, tá? São dois produtos que eu indico muito pra vocês Pra você que gasta pouco Porque as chapinhas Chapinhas mesmo Tops, assim Custa por volta de 300, 400 reais A que eu realmente queria Tava 400 e poucos reais Não dá, né amiga? Não dá Comprei essa depois de pesquisar muito E indico muito pra vocês também E o secador também Principalmente pra você que viaja bastante Deixa aí o like do amor Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Para mais vídeos, tá bom amiga? Segue no Instagram também Pra gente conversar mais No direct E é isso Um beijo no coração lindo Maravilhoso, cheiroso E a gente se encontra no próximo vídeo Se encontra aqui amanhã Tá bom? Beijo Até lá Tchau Tchau